Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Costa. E esse vídeo eu tava muito ansiosa pra fazer. E é onde eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que eu vou colocar na bolsa da maternidade da Manu. Muitas pessoas ainda acham cedo, só que a gente mesmo sabe a hora certa que a gente tem que deixar pronto. Eu acho que assim o quartinho ainda nem tá pronto. E eu já preferi deixar a bolsa pronta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje eu tô com 29 semanas. Tem gente que vai arrumar a bolsa lá pros 30, 36 semanas. Eu não tenho essa coragem, eu gosto de deixar tudo assim. Até porque se numa urgência precisa pegar as coisas pra levar e não estiver pronto, meu marido vai fazer uma bagunça danada. E como eu falei, eu tô de 29 semanas hoje. E olha o tamanho dessa barriga. Quase nada de barriguinha aqui, ó. Mas ela, graças a Deus, tá grande e saudável. E gente, eu tô numa ansiedade que não tem fim. Vocês não têm noção. Acho que é por isso que eu até adiantei um pouco das coisas. Vai ter no meu. E pra quem tá chegando agora no canal, eu tenho outro menininho de 4 aninhos. Já deixei relado de parto aqui. Bom, gente, vou começar pelas bolsas. Eu comprei esse kit de bolsas aqui, que vem bastante peças. Vem 5. Essas bolsinhas aqui e o trocador. E pra levar pra maternidade, vou levar apenas essas duas aqui. Essa aqui com as roupinhas e essa com as coisas de higiene. As coisinhas de higiene, eu comprei o básico mesmo, porque é o que eu lembrava, assim, que tinha que usar. Se é em cima da hora, ou lá na hora, precisar de alguma coisa. Aí eu faço meu marido em busca, porque eu tô como se fosse minha primeira gravidez, gente. Eu não sei nada, eu não lembro de nada. E é tudo novo pra mim, então. Se eu cometer algum erro aí também, de colocar, tipo, alguma coisa que não vai usar agora, sei lá, é porque é assim mesmo, gente. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira gravidez. Sempre uma coisa nova, um tempo diferente, a gente não vai lembrar. Então, aqui na bolsinha. Vou colocar nessa daqui. E pra começar, eu comprei a fralda da Pampers, RN. Só que ela é muito pequenininha, eu não sei que tamanho que ela vai nascer, então eu acho bom eu colocar até algumas P. Aí já vou colocar aqui na bolsinha. Aí o lenço umedecido também, que eu lembrei que eu usei no meu primeiro filho. E eu achei super bom, porque além do cheirinho e limpa se for bem, não fica aquela meleca, sabe? E eu sempre gostei muito dessa marca, então eu optei por levar esse daqui. Vou colocar aqui também. O talquinho da Johnson's. Eu não sei nem se usa na maternidade já, mas vamos colocar aqui também. Se ainda depois a gente usa, né? O sabonete, me falaram que tinha que ser líquido. E de glicerina, né? Aí tinha outras opções lá, mas era muito caro. E esse aqui da Johnson's eu achei o cheirinho super gostoso. E um precinho, mas enquanto eu não sei se elas vão usar lá também, se tem que ser outro, mas eu vou levar esse aqui também. Esse aqui se não for, de tal jeito, né? A pomadinha de assadura pra levar também, não sei. Não lembro, gente, eu não lembro. Eu uso essas coisas na maternidade, mas eu preferi colocar porque, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí eu sei que lá na maternidade eles dão o alto 70 lá um pouquinho pra poder fazer o curativinho do umbigo da criança. Mas eu optei por comprar também porque assim também vou precisar em casa depois. Então, comprei o cotonete e o alto 70. Eu não sei, tô perdido. Mas por enquanto é isso aqui. A gente tem que ter qualquer coisa, meu Deus, certo? Tá tudo certo. Tô ficando doida já. Bom, gente, agora essa parte é a que eu mais tô ficando doida porque eu não consigo escolher a primeira roupinha, não consigo escolher a roupinha pra sair da maternidade. Não sei se tá bom a quantidade, mas eu tô ficando doida de verdade. E o meu quarto tá previsto pra agosto e vai tá muito frio porque já tá frio, na verdade, aqui. E eu sei que vai tá bastante frio lá, então eu tô levando bastante macacãozinho. Não sei se é muito, se é pouco. Também não sei, parece como ficar um mês na maternidade, mas é melhor ter pra escolher do que faltar, né? Gente, eu coloquei no saquinho os conjuntinhos, tipo, é o bórezinho junto com a calça, com o vestidinho ou o lacinho pra poder na hora eu me organizar melhor lá e ver o que vai usar. Eu não sei, eu tô em dúvida da primeira roupinha dela se eu coloco essa aqui. Depende do tempo, né? Vamos ver. Que é o bórezinho de frio, vem com esse vestidinho pra pôr por cima e a calça. Agora, a saída de maternidade, eu ainda tô na dúvida porque eu tô achando essa saída de maternidade muito grande e eu não sei se ela vai ser tão grande assim pra ela usar tudo isso. Vamos ver, ó. Vem as luvinhas e as meninhas, um lacinho de colocar na cabeça, a va. Aí é o macacão, parece que eu passei, na cama parece que tá tudo... Aí vem o vestidinho pra pôr por cima e a mantinha. Agora, a primeira roupinha que ela vai colocar quando ela nascer eu já escolhi acho que umas cinco vezes. Achei assim, ó, no saquinho, eu já coloquei, tem a fraldinha, já tem tudo, ó. Eu prefiro deixar no saquinho assim, que como eu já falei, meu marido não... Às vezes não vai, na hora lá, vai falar, ah, preciso dar roupinha, às vezes vai pedir pra mim, sai pedir pra ele. Preciso dar roupinha, a primeira roupinha que ela vai pôr, já põe qualquer uma aqui aí não vai dar certo, então já deixa assim mesmo. Aí aqui. Pra pôr por baixo, um bórezinho de frio, e uma calça, uma meia, uma mini meia, que esse aqui eu tinha um cabelo no meu dedão, a fraldinha, que é aquela da Pampers, que não sei se vocês, olha o tamanhozinho, minha mão, olha o tamanho da minha mão. É um macacãozinho, eu sou apaixonada por vermelho, acho que é por isso que eu escolhi, que essa aqui seja a primeira roupinha dela, porque eu quero olhar ela já com essa roupa. Eu vou, adoro vermelho em criança, acho que é tão lindo. E vem com essa toquinha, que é mais conhecida como turbante, né? E a manta. Aí aqui agora a gente vai ver no total quantas peças são, e aí veremos se vai ser muito, vai ser pouco. Vai muito mais. Uma toalha, mas eu pretendo pôr mais uma. são um, dois, três, quatro, cinco, seis macacão, macacão, seis macacão, eu acho que é muito mesmo, mas é melhor, como eu falei, melhor ter pra escolher do que faltar. São dois borezinhos de frio e três calças, dois paninhos de boca, quatro par de meia, uma luvinha e uma toquinha. Toquinha também, eu acho que preciso comprar aquelas mais quentinhas, sabe? Não sei como vai estar. Aqui, os kits, tem a calça de albore, o vestidinho que pôr por cima, tudo, são dois. Aí depois, ficou a saída de maternidade e a primeira roupinha, o primeiro kitzinho de roupa que vai colocar. tá faltando aqui um cobertor mais quentinho, vou ter que pôr num saquinho e levar ele a gosto. Então, pessoal, não sei se vai ser muito, se vai ser pouco, se vai faltar, se vai sobrar, mas eu prefiro assim. Como eu falei, faltam algumas coisas, já vou ir atrás disso também. A bolsinha dela já tá pronta, se caso precisar, a gente só pegar e levar. E é isso que importa, que a minha preocupação maior era essa mesmo. Se vocês puderem me ajudar também das dúvidas que eu tive aí durante o vídeo, comenta aí embaixo. Eu tô muito ansiosa pra tudo isso passar logo e como eu tô vendo, eu tô percebendo, tá passando assim, ó. Daqui a pouco eu venho aqui já fazendo o vídeo apresentando ela pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.